Olá, meu nome é Bruno, sou responsável pelo blog MelhoresNotebooks.com.br. Mais uma vez gostaria de agradecer a visita de todos vocês e espero de alguma forma poder contribuir para que vocês realizem boas compras. A recomendação de hoje é de mais um notebook para uso intermediário e sem placa de vídeo dedicada. É o notebook da Lenovo, modelo IDAPED1-82X5-S0-0100. Esse notebook possui um processador da AMD Ryzen 5 7520U, que vai até 4.3 GHz, 8 GB de memória RAM. Esse notebook então vai atender perfeitamente as atividades do dia a dia, como navegar na internet, abrir o pacote Office, ver e-mails, fotos, vídeos, enfim, no dia a dia ali mesmo para os estudos, trabalho. Ele possui também um SSD de 256 GB, tela de 15,6 polegadas HD, bateria de 3 células, um peso aproximado de 1,6 kg e acompanha o sistema operacional Linux. Eu vou deixar o link de compras desse notebook aqui embaixo para vocês aproveitarem essa oportunidade. Se você possui este notebook, deixa aqui seu comentário. É muito importante para os seguidores do nosso canal. Se você quer comprar um notebook e não sabe por onde começar, está em dúvida em algum modelo específico, entre em contato conosco pelo canal, nós teremos o maior prazer em ajudá-los. Curta nossas redes sociais e muito obrigado. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!